O que aconteceria se o Homelander tivesse que enfrentar o Thanos com todo o seu exército? Muito bem, agora eu vou te contar. O Thanos nem precisaria levantar deste destroço. Ele poderia mandar algum de seus soldados da Ordem Negra pra fazer esse trabalho, uma vez que o Homelander não representa ameaça pro Titã Louco. Não acredita que a Ordem Negra de Thanos não conseguiria vencer o Homelander? Vou falar da capacidade de um por um. Aí você me diz se você tá convencido que o Homelander vai de arrasta pra cima. O Avus Glaive, um dos principais generais de Thanos. Excelente em combate corpo a corpo. Capacidade sobre-humana. Se isso não bastasse, ele está segurando uma das armas mais letais do MCU. Essa arma aqui tem a lâmina tão afiada que ela consegue separar os átomos. Como se não fosse suficiente, ela também tem o poder de dar imortalidade pra quem tá empunhando ela. Vamos pro grandão ali. O Tamontes aqui é comparado ao Hulk, quando o quesito é força bruta e resistência. Faria, o Homelander de boneca. Meia-noite, esposa de Corvus Glaive. Ela que é dona dessa lança que foi forjada pelo próprio Thanos. Essa lança aqui armazena energia. Não é qualquer tipo de energia. Energia combinada de um sol, de uma supernova e de um buraco negro. Além disso, a meia-noite também tem capacidades físicas sobre-humanas. Com destaque pra sua agilidade. Amigo, vamos falar do mais perigoso. O Falce de Ébano. E dizem que o nível de poder dele tá pareado com o do próprio Titã Louco. Ao contrário dos outros membros, o Falce de Ébano não entra em combate corpo a corpo. Ele é do tipo que manipula sua mente, manipula tudo que está em sua volta com seus poderes telecinéticos. Você acha que Thanos ainda precisaria levantar pra finalizar o Homelander? E aí